Alô galera de Formosa, aqui é o João Neto. Alô galera, aqui é o Frederico. Dia 11 de agosto, nós estaremos aí com vocês, estreando a Aguardente Music House, a casa maravilhosa. A gente convida vocês pra estar com a gente, cantando e divertindo, dia 11 de agosto. A gente espera vocês. Beijo galera, gente. Tchau.